Olá, eu sou Reila Garcia Santiago e juntamente com a professora Josiane Mendes Silva, construímos este artigo, intitulado Avaliação da Aprendizagem, Concepções de Professores dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental 1. É importante falar que eu estou atualmente cursando mestrado no Programa de Pós-Graduação em Ensino Tecnológico do Amazonas, PPJET. Estou finalizando o mestrado, inclusive ano que vem a minha dissertação já esteja sendo publicada no site do programa, PPJET. Então, se vocês quiserem dar uma olhada lá no programa, ano que vem, vocês podem visualizar a pesquisa maior, ampla, que foi desenvolvida no mestrado. Essa parte aqui deste artigo é apenas um recorte da dissertação e vocês podem ter ela, visualizar ela por inteiro, ano que vem, disponibilizado no site do PPJET. Então, vamos lá. Esse artigo, ele é intitulado Avaliação da Aprendizagem e Concepções de Professores dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental 1. Nós temos por objetivo identificar que concepções acerca da avaliação da aprendizagem são evidenciadas por professores, né, por esses professores do ensino fundamental, o que justifica a discussão desse tema e a necessidade de contribuir com reflexões e debates a respeito da avaliação da aprendizagem, pensar a respeito do que vem a ser a avaliação da aprendizagem nos leva a considerar que existem diversos conceitos que adentram uma finalidade dentro de um contexto histórico-cultural. Para tanto, nesta pesquisa nós procuramos questionar sobre que concepções acerca da avaliação da aprendizagem são evidenciadas pelos professores dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Quando tratamos de concepção da avaliação da aprendizagem, a experiência do professor está, na maior parte do tempo, submersa das vivências positivas e negativas que eles tiveram no percurso de sua própria escolarização, segundo Lima e Carvalho. É importante destacar que no campo educacional, os professores possuem vários tipos de experiências relacionadas à avaliação da aprendizagem, que de forma direta ou indireta, dão sentido ao modo como eles interpretam os conceitos. Assim, a partir das vivências, das ideias constituídas com o tempo, os conceitos socialmente reproduzidos, né, o professor vai formulando, a partir daí o professor vai formulando sua própria concepção avaliativa e é a partir daí que a gente quer saber quais são essas concepções que estão permeando, né, o conceito dos professores. Para tanto, vejamos alguns conceitos que, por exemplo, Libânio define sobre o que é a avaliação da aprendizagem. Ele vem falar que a avaliação é uma tarefa didática necessária e permanente do professor docente, que deve acompanhar passo a passo o processo de ensino-aprendizagem. Através dela, os resultados que vão sendo obtidos no decorrer do trabalho conjunto do professor e dos alunos são comparados com os objetivos propostos a fim de constatar progresso e dificuldade e reorientar o trabalho para as correções necessárias. A avaliação é uma reflexão sobre o nível de qualidade do trabalho escolar, tanto do professor quanto do aluno. Então, aqui a gente já tem uma definição bem clara, né, de Libânio, nos trazendo a respeito do que é a avaliação da aprendizagem. É importante entendermos o que é a avaliação da aprendizagem para que, posteriormente, nós venhamos a identificar quais são as concepções dos professores para fazer essa análise com base em autores. Então, é importante a gente entender que a avaliação, ela é a avaliação da aprendizagem, ela vai só verificar, né, a qualidade do trabalho que está sendo desenvolvido no processo de ensino-aprendizagem, para que o professor e o aluno possam se autoavaliar e verem no que podem melhorar. Então, a gente vê aí que a parte de examinar, classificar, aprovar e reprovar, não é esse conceito que a gente está buscando. A gente está buscando, com base nos autores, apresentar a definição da avaliação da aprendizagem e verificar quais são as concepções dos professores para nós contrapormos, para discutirmos, para refletirmos, né, a respeito desse assunto, porque é importante, quando nós conhecermos, de fato, o que significa a avaliação da aprendizagem, trabalharmos em cima, melhor vai ser a nossa didática, melhor vai ser o nosso desenvolvimento avaliativo em sala de aula, como professor e para o nosso aluno também. Então, dando continuidade, a respeito do delineamento da pesquisa, adotamos a pesquisa qualitativa para anotear esta investigação e aplicamos como procedimento de coleta de dados para constituir o andamento da pesquisa a entrevista semestruturada. Para a interpretação da entrevista, aplicamos a análise de conteúdo segundo o Bardam, que vai falar que a análise de conteúdo é um conjunto de técnicas, né, de análise das comunicações que utilizam procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo da mensagem. Tal abordagem tem por finalidade analisar as comunicações orais ou escritas, dando ênfase às mensagens que tais formas de comunicação trazem, portanto, no decorrer da pesquisa. Os resultados serem retratados por categorias ou subcategorias. Como foi apresentado na dissertação, né, aqui sendo este artigo um recorte, nós também apresentamos como foi feita a discussão, né, da entrevista. E aí, caso você queira saber como foi feita essa discussão, você pode estar lendo o artigo na íntegra. E aí, a partir da análise das respostas que foram feitas, né, foi possível identificar as concepções dos professores sobre a avaliação da aprendizagem. Vale destacar que para a aplicação da entrevista tivemos a aprovação do comitê de ética, né, e por conta do cenário que estávamos vivendo, a Covid-19, nós não conseguimos fazer a aplicação pessoalmente, mas obtivemos essa aplicação por meio remoto. E, concluindo, as falas dos sujeitos entrevistados apontam que o conceito de avaliação da aprendizagem parece estar ancorado especificamente em somente verificar, sondar, examinar os alunos, sem a intenção de fazer qualquer intervenção posterior no processo de ensino-aprendizagem. Ressaltamos que a pesquisa contou com a participação de sete professores dos anos iniciais de ensino fundamental 1, no qual nós fizemos duas perguntas, né, para essa análise, para essa investigação, qual esse artigo explana, a qual a primeira pergunta foi, no seu entendimento, que é a avaliação da aprendizagem, e a segunda pergunta é quando se deve avaliar a aprendizagem do aluno. Aqui são alguns referenciais bibliográficos que nós utilizamos, conforme você for ler o artigo, você vai encontrar outros referenciais bibliográficos. O Kese foi o que nos deu bastante amparo, o Hoffman, a Santana, o Bardam para análise de conteúdo, a qual foi feita, que nos ajudou a desenvolver esse material. No mais, o meu muito obrigada, caso você queira verificar um pouco mais a respeito do que foi construído no artigo, pode estar dando uma lida. Falamos ali, apresentamos ali também as entrevistas na íntegra, o que os professores falaram, as consequências dele, como é que eles apresentam, e fizemos esse contraponto, né, do que os professores falam, do que os autores veem, e sustentam a respeito do que é a avaliação da aprendizagem, e muitas das vezes do conhecimento distorcido que temos, né, de avaliar como sinônimo de examinar, classificar, aprovar e reprovar. Pelo contrário, precisamos entender que a avaliação da aprendizagem, né, ela envolve muito mais do que apenas examinar e classificar o aluno. É todo o processo, né, processo de ensino e processo de aprendizagem, onde tanto o professor é avaliado, o aluno também, o seu processo, o seu desenvolvimento, o andamento do seu trabalho, é avaliado, é sondado, para que haja melhorias, para que haja, de fato, um aprendizado eficaz, né, assim que a gente deseja que, de fato, seja, né. Então, caso você queira, pode fazer a leitura da íntegra do nosso trabalho. Meu muito obrigada e até mais!